Oi meus cheiros, saudade de vocês, estou passando para dar aquele abraço gostoso, dar aquele cheiro no seu cangote, porque você sabe né, isso é muito importante para mim, a preta ama cada um de vocês e hoje eu quero te convidar, as vezes você ainda não é inscrito aqui no canal, quero te convidar, vem cá meu amor, vem fazer parte do meu mundo, da minha vida aqui, se inscreve aí, bota o sino para balançar para tu não perder nenhuma novidade, que acontece muita coisa babadeira aqui no canal viu, dá uma fuçadinha aí nos vídeos atrás, nesses vídeos que tem aí atrás, domingo, acho que foi domingo mesmo, subiu um vídeo babadeiro, então vai lá se você ainda não assistiu, assista e deixa nos comentários o que você achou E hoje, bruta terça-feira né, muitas pessoas as vezes estão passando por pedaços difíceis, alguns momentos dolorosos né, quem não passa, todos nós passamos e assim, não é vergonha você se sentir fraco, não é vergonha, eu me sinto fraca, você não é o único Então hoje eu queria te falar uma palavrinha, não é conselho, não é nada, só quero, como eu disse no começo, dá um cheiro aí no seu cangote, tá bom? Você sabe o que eu aprendi nessa vida? E olha que eu já desci tanto lá no fundo do poço, que as vezes eu me sinto um balde, de tanto que eu já fiquei lá no fundo do poço Então assim, sabe o que eu aprendi nessa vida? Eu aprendi que as coisas não vão ser sempre daquela maneira que a gente quer, não vão ser sempre daquela maneira que a gente quer, que nós queremos E não podemos desistir, não é por isso que nós vamos desistir e tudo tem um porquê e tudo tem o seu tempo Então o que eu te digo, prefira prestar atenção nas coisas bonitas dessa vida, nas coisas que te passam segurança, nas coisas sinceras e amenas Se liberte daquilo que te deixa triste, que te deixa de lado, o que não te acrescenta, segue em frente o seu caminho Quando você não estiver bem, você pede licença e se afasta, retire ali daquele lugar, respeita o seu espaço e o espaço do outro Se afaste, olha, digo por mim mesmo, se afaste de tudo aquilo que te faz mal E eu te garanto que isso vai fazer um bem danado pra você lá na frente, tá bom? Pode ter certeza Não insista, não insista, não insista em uma coisa que você sabe que vai dar errado Não insista em mudar vontades alheias, vontade do outro, não insista nisso não Prefira não dar opinião, muito menos julgar certas atitudes Não se deixe abalar pelos obstáculos que a vida traz diariamente, porque são muitos, meu amor Se você tá aqui nessa vida, vai ter obstáculo diariamente Então, não se abalhe e ore, ore, o segredo é orar Ore pra você se manter assim E eu desejo, do fundo do meu coração, que de alguma maneira, sabe, você consiga descansar a sua alma Que você se apegue na fé, sim, naquela fé que te encoraja, que te dá esperança, que te deixa confiante E isso é o que eu desejo pra você de coração, viu? Porque eu amo muito você, isso é muito importante pra mim E é o que eu sempre digo, eu sempre falo isso, quem me acompanha sabe Que eu falo sempre Se uma pessoa, meu amor, passou sobre você que nem um trator Aproveita, minha filha Aproveita e plante novas sementes na sua alma arada Um beijo, ou xerinho Tchau, tchau